O que é uma cooperativa de trabalho? Atenção você, que é empregado e você que é empregador. Como funciona? Primeiro... Para a Câmara 96, aquela hora. Primeiro, ratificar algo. Nós, dentro de uma cooperativa, não se tem emprego. A cooperativa é uma união de trabalhadores que formam um empreendimento coletivo através de um objetivo comum, seja ele de um trabalho especializado ou de um trabalho que as pessoas se unem para realizar. E elas podem ter, prestar serviços de qualquer natureza. Então, uma cooperativa, digamos, de trabalhadores em TI. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, de tecnologia e da informação. Temos uma cooperativa que presta isso. Lá em Lajado, os meninos formaram uma cooperativa que é a Solis. Aqui nós temos uma cooperativa de trabalho de assistentes sociais. Temos duas, Mitra e Copaz. Nós temos cooperativas como a Cotravipa, que é uma cooperativa de garis. Nós temos uma que chama-se CotSergs, que é uma cooperativa de zeladoria, portaria. Todos os segmentos. Nós temos de vários segmentos. Nós temos de transporte, nós temos de educação, cooperativas de professores e de escolas, que são mantenedores. Mas a vantagem, Margarete, para quem contrata serviços de uma cooperativa? Tu vai ter duas vantagens. Primeiro, que tu vai ter trabalhadores especializados, bem treinados, com capacitação, porque todos são donos e querem fazer o melhor tipo de trabalho. E, além disso, tu vai tratar diretamente com os donos dessa empresa. Então, o trabalho é melhor e tu vai proporcionar, além de ter um preço justo para aquelas pessoas, porque aquele valor que o cliente pagará para a cooperativa retornará para o seu cooperado. Sim, mas uma grande vantagem que eu vejo aí é evitar também problemas trabalhistas. Por quê? Porque nós não somos... Isso é muito importante. Nós não somos regidos pela CLT. Isso é muito importante. A cooperativa tem uma legislação própria onde os seus trabalhadores não são CLTistas. Não confunda um trabalhador de cooperativa com um trabalhador CLTista. Nós não seguimos a CLT. Nós temos as nossas normas, dentro da nossa lei, os nossos tipos de... Nós temos tudo. As cooperativas normalmente dão mais para o seu trabalhador do que a CLT, porque nós temos seguros, nós temos fundos que nos beneficiam. CLTistas. 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 CLTistas.